Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso segundo dia aqui em Geri e nós estamos saindo agora para fazer os passeios. Como a gente levantou um pouco tarde, não vai dar para sair para fazer o que a gente havia programado, que era passar na pedra furada, subir pelo serrote e depois voltar pela praia. E hoje também é lua cheia, então quando a lua está cheia a maré sobe muito rápido. Não que não dê para fazer, dá, mas para ver tudo direitinho é melhor com a maré mais baixa. Então o Carlos, que é o proprietário aqui da nossa casa em Geri, ele aconselhou que nós fizéssemos esse passeio amanhã. Então hoje a gente vai dar uma volta por aqui e a gente vai descobrir o que tem de bom para fazer aqui. A gente está pensando em ir na praia malhada e eu vou levar vocês comigo, tá bom? Então vamos lá. E aí 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 A gente parou aqui num barzinho que chama Clube Ventos. É tipo um lounge, é tipo um lounge, fica tocando essa música dos passos do ambiente e tem umas desguiçadeiras que você pode alugar ou não e passar a tarde aqui. A gente tá aqui num sofazinho, tipo um bangalôzinho, sabe? É, já comemos, bebemos vários drinks e agora a gente tá esperando o pôr do sol. E fica bem do lado da duna do pôr do sol, que ela tá bem aqui nessa direção. Mas o sol ele vai se pôr exatamente aqui. É com isso. Oiê, dia 2. Estamos aqui de novo, vamos jantar. E agora a gente vai num restaurante que chama O Lagosteiro. É super bem recomendado aqui. Só que antes a gente deu uma passadinha aqui na praça. Olha só o movimento. Ingerir é assim, gente. Lotado o ano inteiro. Bomba todos os dias. Só que ó, a luz tá um pouco escura, mas tá dando pra me ver, né? Tô sem make de novo. Ai gente, sabe o que é? A noite eu quero descansar minha pele. Dei amanhã, tenho que passar pro filtro solar. Aí faço aquela maquiagem que eu já ensinei no canal. E acaba que, né, fico o dia todo com coisa no rosto. Então, à noite eu tô deixando a minha pele respirar. Então não se assustem. É lookzinho. Peraí que vou tentar mostrar. Ó, coloquei uma saia que ela é um pouco longa. Atrás. É, bolsinha crossbody. E é isso. Vou mostrar pra vocês lá dentro do restaurante. Mas tudo aqui é muito gostoso e vale super a pena. De verdade. Uma outra coisa que eu queria comentar é o valor dos pratos. Não é tão exorbitante, sabe? Por ser um destino bem procurado o ano todo, são valores, é... Valores tipo de ribeirão e até acho que mais acessível que São Paulo. Tá? Então, vamos comer. Gente, eu vou ter que relatar isso. Real, sério. Eu e Daniel, a gente é... Nós somos as duas pessoas mais perdidas do mundo. Fala aí, meu bem. Precisa de um mapa, hein? A gente consegue se perder num lugar que tem quatro ruas. Não, real isso. É real. A gente se perde muito. Eu não sei. Porque é tudo tão igual, tudo tão parecido, que quando vê, tá um olhando pra cara do outro, tipo assim, meu bem, onde a gente tá? Segundo dia também, né? Estamos conhecendo. Olha ele. Aí chove dois dias, aí... Aí depois para de novo, mais dois dias de sol. Então, assim, não é todo dia que chove, todo dia, todo dia. Quando você acorda, é chuva, chuva, chuva. Mas quando chove, chove com força. Tipo hoje, todo mundo aproveitou o solzão, o solzão, mas aí agora de noite, quanto menos esperaram... A gente tava aqui na rua. Deu essa chuva rápida, mas forte, né? É. Isso é o que aconteceu. Tá bom, obrigada. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto